Música As águas do rio Araguaia levam vida para 55 municípios de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. É um dos maiores rios do Brasil. Da nascente em Mineiros ao rio Tocantins, onde deságua, são mais de 2 mil quilômetros de extensão, conectando dois biomas, o Cerrado e a Amazônia. O rio Araguaia, ele nasce ali nas margens do Parque Estadual das Remas. De repente, vem-se cachoeiras, quênios, praias, lagos naturais, lagos dos tigres, o maior da América Latina. Lago Jurumirim, lago Água Limpa, vem as praias mais bonitas do planeta, pôr do sol inigualável, o rio mais piscoso do Brasil. Até chegar lá em Luiz Aures, ilha do Bananal, a maior ilha pluvial do mundo. São mais de 2 mil quilômetros só em Goiás, mas 5 municípios que ele banha têm uma representatividade grandiosa. Sério mesmo. Para concluir, eu digo, o rio Araguaia é o maior tesouro ecológico e também econômico dos povos do Cerrado. Os caminhos que o rio vai abrindo se cruzam com histórias de muita gente, que tira daqui o seu sustento. É o caso do barqueiro divino, que largou mão da construção civil lá em Goiânia, pra morar e trabalhar nesse cenário. Você vem no Araguaia, você sente diferente, você sente uma emoção diferente, você sente paz, você sente um ar puro. E a amizade que a gente conquista aqui, a gente traz muita amizade, conhece muitas pessoas, muita gente boa. E tanta beleza assim, merece respeito, né? Pois é, mas nem sempre existe. Essas imagens são da bacia do rio Araguaia, na cidade de Goiás. Em 2009, estava tudo verdinho. Um ano depois, tudo foi devastado e virou pasto. Em Mineiros, a polícia civil flagrou quilômetros de drenos usados por produtores rurais pra sugar toda a água de uma área brejosa e tornar o terreno de pastagem. A água é canalizada e depois descartada. Só que são justamente essas áreas brejosas que guardam a água que, mais tarde, vão abastecer o rio. Desmatar é o pior crime que existe. Ou dano. De repente, desmatou, paga, passa o trator, faz-se as leias, coloca-se fogo. Queima tudo, o animal silvestre que tinha ali já foi, morreu tudo, inclusive de forma violenta, cruel. Para piorar, faz-se um dreno das áreas brejosas, de veredas, onde tem nascentes, onde são verdadeiros berçários de peixes. Inclusive do pirarara, do pirarucu, que vive ali. Ou seja, a vida do animal terrestre, silvestre ali, aquático ali. Estão destruindo, está secando. Não tem nada pior, isso é uma sangria. Centenas de inquéritos investigam empresários e produtores rurais, que acumulam vários crimes ambientais. Mas além de punir para o delegado, mais importante mesmo é fazer parar agora com a degradação. Vamos indiciar, responsabilizar, mas acima de tudo, corrigir o que está errado. Porque nós nunca trabalhamos com foco, principalmente em punição. Então, temos que produzir, bater, mas tem que respeitar as questões ambientais. E a devastação custa muito caro. Nós temos nascentes secando, nós temos riachos secando. Quando eu disse que o Araguaia vai secar em 40 anos, já faz 10 anos, recentemente foi feita pesquisa. Tanto por técnicos, ou seja, respeitar o técnico científico e principalmente essa reflexão. O pessoal tem conhecimento, mas precisa de enxergar um pouco mais longe. De saber assim, olha, é possível recuperar uma área que foi desmatada. Faz-se um reflorestamento, por exemplo. Mas quanto vai gastar? Milhões. Além do trabalho da Delegacia do Meio Ambiente, a Polícia Militar também atua na proteção dos nossos recursos naturais. Por meio do Batalhão Ambiental, na temporada de férias, esse trabalho é intensificado. Além de promover a questão da segurança mesmo dos turistas que vão frequentar essa temporada do Araguaia, que se inicia logo agora, nós passamos, inclusive em todos os acampamentos, dando orientações acerca do descarte do lixo, acerca de situações de pesca ilegal, dando orientações nesse sentido, para que a gente consiga, de uma forma bem abrangente, orientar as pessoas com relação à preservação desse nosso tesouro, que é o Rio Araguaia. O crime mais registrado ao longo do ano é a pesca predatória. Ela se utiliza de petrechos de pescas que não selecionam qual animal deve ser pescado. Turistas, pescadores, moradores podem e devem contribuir para a manutenção de um cartão postal do Estado, que é nosso. Com consciência, sendo consciente, ajudando-nos a preservar essa nossa riqueza, tendo todo o cuidado, orientando as crianças principalmente. Durante a temporada, nós distribuímos cartilhas às crianças dos acampamentos, para que elas brinquem de colorir, com orientações bem lúdicas a respeito da preservação do meio ambiente. Para garantir o monitoramento do máximo de áreas possíveis, a polícia reforçou o efetivo. Nós estamos com o curso em andamento, que é o sexto curso de policiamento ambiental, cujos alunos serão utilizados nesse estágio, nesse policiamento. Então, todas as ocorrências que sobrevierem nas praias do Rio Araguaia, na Operação Fez, serão cobertas pelo Batalhão Ambiental, que estará aí com o efetivo reforçado para o combate veemente ao crime. E essa operação, para proteger, envolve todas as forças de segurança, inclusive o Corpo de Bombeiros. Devido à perspectiva de um público grande, mais de um milhão de pessoas, em todos os novos postos de atendimento do Corpo de Bombeiros, foi feito um aumento do efetivo em 30%. O Corpo de Bombeiros terá um efetivo de 380 profissionais espalhados por nove postos estratégicos. Além da motonáutica, a corporação vai contar também com outras embarcações, uma UTI aérea e um helicóptero em dias de maior movimentação turística. Por aqui, a dica é nada de enfrentar a natureza. No Rio Araguaia é um rio perigoso, tem os seus bancos de areias que variam todos os anos. Aqui, próximo ao porto, passa o canal do Rio Vermelho, ele passa ali. Então, próximo ao porto tem uma correnteza forte, então o Corpo de Bombeiros não recomenda que as pessoas atravessem a Aná do Rio. Também com a intenção de preservar os recursos naturais, a Superintendência do Patrimônio da União, em Goiás, intensificou a fiscalização nas praias. Todas as pessoas que constroem alojamentos e ranchos com fins comerciais precisam ter autorização para isso. Essa permissão de uso tem um prazo de 90 dias prorrogável por igual período. A solicitação é feita no site sistema.patrimoniodetodos.gov.br Na aba Requerimento de Versos, Permissão de Uso Imóvel da União. Após você anexar a sua documentação, a Superintendência do Patrimônio do Estado de Goiás, a SPU Goiás, vai analisar e autorizar a permissão de uso. Somente esse ano, a SPU Goiás vai receber solicitações de requerimentos de permissão de uso até 30 de junho. As águas do rio inteiramente brasileiro são essenciais para o abastecimento das populações ribeirinhas e de municípios próximos. Contribui para a economia, com o desenvolvimento do turismo e o fornecimento de água para a produção local. E também para a navegação e transporte. Isso aqui para nós é uma conquista. É uma conquista. Nós temos um rio desse no Araguaia, no Estado de Goiás. A natureza acolhe com carinho a nossa chegada, mas não aceita desaforo. Sem cuidado, não tem rio, não tem flora, não tem fauna. Morre o turismo e morre a comunidade. Mas ainda é tempo de semear e plantar vida. Nós temos que vencer esse grande desafio, que é o da ganância, do querer mais, do poder. Eu acredito que realmente nós temos condições de mudar. Tem que ter essa reflexão, momento, conhecimento já temos, as melhores técnicas e tecnologias. E precisa de ter ações práticas. Converse com a natureza, saiba dialogar. A natureza sempre tem seus limites e ela mostra como tem que se fazer também. A natureza sempre tem seus limites e ela mostra como tem que se fazer também. A natureza sempre tem seus limites e ela mostra como tem que se fazer também.